Bom dia, como vai você? E que dia é hoje? Estou vendo que o pessoal está bastante disposto. Estava bom o café da manhã? Estava gostoso, né? Então nós estamos bem dispostos para começar um dia que vai ser maravilhoso. O que nós vamos fazer agora? A oração da serenidade? Então vamos, pessoal, fazer o nosso círculo, a nossa oração da serenidade, para dar início aos trabalhos de hoje. Uma mão que dá, uma mão que recebe, respirando fundo, ouvindo o som da natureza, aqui fora, tão intenso, colocando Deus no nosso coração. Eu seguro a minha mão na sua, e no meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei, Senhor, a serenidade necessária para explicar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distribuir umas das outras. Força, fé e alegria! Vamos, então, retornar aos nossos lugares. Então, muito bem. Vocês leram as nossas regras aqui, que estavam na pasta? Então, está ótimo. Então, agora é só cumprir, né? Cumpra-se! Vamos, então, dar início aos nossos trabalhos de hoje, sempre privilegiando a espiritualidade pluralista com o amor exigente, um dos nossos pilares de sustentação, e que, particularmente, eu penso que acaba influenciando os outros três, e sendo, realmente, além de um pilar que sustenta o nosso programa, uma sustentação para os outros pilares também. Então, nós vamos ter a presença da Elissa agora, que vai fazer um momento de espiritualidade para nós. Então, o tempo é todo seu, minha amiga, bem-vinda. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ele já falou como estamos, então, vou me apresentar. Meu nome é Elissa, não é Elissa, com dois S's. Elissa. É diferente. Eu trabalhei, no princípio, nos primórdios do amor exigente. Em 88, eu comecei com a Mara, eu e meu marido, com um grupo de jovens. Trabalhei alguns anos, depois continuei no Sada, na que eu já trabalhava antes, que é um curso com padarudo, que desde 81 eu já trabalhava. E aí, por motivo de doença na família, eu tive que parar. Mas agora, há cerca de dois anos e meio, mais ou menos, eu soube do grupo da Mara e resolvi me engajar novamente. Porque a doença está mais ou menos parada lá dentro de casa. Que foi o que tomou meu tempo. Sim, eu não tenho assim tanta intimidade com o microfone. Aliás, não gosto muito dele, mas acho que dá para todos escutarem, mesmo que eu tire da posição. Bom, ele já colocou que nós vamos falar de espiritualidade pluralista. Porque o padre Haroldo é uma pessoa que trouxe com a Mara esse curso para todas as espiritualidades. É, para todas as religiões. Nós temos que encará-lo como realmente ele é. Nós recebemos a todos com muito amor. Então, eu vim aqui para falar para vocês que todos nós que aqui estamos, estamos buscando alguma coisa. Algo mais na nossa vida. Não é verdade? Todos nós. E eu quero dizer para vocês que até não é nem assim, algo mais. Não é a felicidade que nós estamos buscando. Nós estamos buscando ficar bem apesar de, como eu gosto de falar. Porque apesar de tudo, tudo que nos acontece, nós podemos e devemos estar bem. Mas estar bem como? Em primeiro lugar, estar bem conosco mesmo. E para estar bem com a gente mesmo, o que a gente tem que fazer? A gente precisa fazer uma profunda introspecção. Voltar para dentro de nós mesmos. Tirar essa vida, essa casca que a vida cria em nós. E chegar até o mais profundo do nosso ser. Lá no âmago dele. E lá nós vamos encontrar o nosso eu verdadeiro. Sem máscaras. Vamos encontrar a Mara, a Elissa. Qualquer um de vocês vai encontrar com você mesmo. E somente estando em comunhão com a gente mesmo, nós poderemos estar bem. Poderemos estar cada vez melhor que a proposta de amor exigente. E no momento em que você faz essa introspecção e chega lá no fundo do seu ser, você encontra lá no fundo aquele algo mais. Que é Deus. Como nós aqui chamamos, a divina majestade. Cada um vai ver esse Deus como ele aprendeu a ver esse Deus. De acordo com a sua tradição. De acordo com como ele foi criado, na religião em que ele foi criado. Então nós viemos aqui falar para vocês de Deus. Esse Deus que mora em todos os lugares. E que a gente, eu particularmente, gosto de falar para as crianças eu tenho quatro filhos, tenho uma já na casa do pai e tenho nove netos. E para todos eles, eu sempre falei de Deus. Porque eu acho que nós não podemos deixar que outros falem mais tarde para eles escolherem. Eles podem escolher a religião deles mais tarde, mas o que eles vão escolher se nós não plantarmos a semente em pequenos? E eu então, uma vez, eu vou contar uma historinha. Eu estava com a minha neta e o meu neto trazendo da escolinha e eu aproveitava para falar de Deus. Sempre que eu estava com eles, eu dava um jeitinho de colocar Deus na conversa. E eu mostrei para eles, era primavera, as árvores estavam lindas. E eu disse, olha filhinhos, como estão lindas as árvores que Deus plantou para a gente. Essas flores maravilhosas. Aí eles olharam, os passarinhos cantavam. Era lindo a criatura de Deus, a criação dele. Então, minha neta falou, mas vó, você falou que Deus mora em todo lugar? Ele está em mim? Eu falei, ela tinha mais ou menos uns 3, 4 anos. Falei, está. Está no Dani? Que era o irmãozinho dela. Eu falei, está, está no Dani, assim. E na Anika? A Anika era a cachorrinha. Falei, também está o Evo. Mas como é que eu não vejo Ele? Como é isso? Eu falei, porque Deus, filhinha, Deus a gente não vê. A gente sente. E aí, para nós, Deus tem que ser assim. A gente tem que procurar vê-lo, senti-lo com os olhos do coração. Com a intuição. E não com o intelecto só. E aí, eu falei para ela, filhinha, você está entendendo? Ela disse, tuvo. Mas aí, chegamos em casa, o vento começou a entrar quando eu abri a porta. Balançou o cabelinho dela, tocou o rostinho. Ela falou, já sei, vó. Deus é como este vento que a gente sente, mas não vê. E este ficou um exemplo para mim e que eu gosto de passar quando eu falo de Deus. Porque Ele é assim. Ele sopra aonde Ele quer. Ele mexe com quem Ele quer. Ele faz com a gente o que Ele quer. E eu gostaria de falar para vocês também, que no momento em que você encontra esse Deus dentro de você, esse Deus, Ele mostra que Ele é amor. Ele tem que ser compartilhado. E aí, você parte a partir daí, em direção ao seu irmão, ao seu próximo. E principalmente em direção ao próximo mais próximo. Que são os nossos familiares, as pessoas que nos cercam. Gente, nós precisamos ter este Deus sempre presente em nossas vidas. E junto, quer dizer, precisamos estar em comunhão conosco, com Deus e com o outro, para poder viver cada vez melhor. E usando todos os instrumentos que os princípios de amor exigente nos dão, para que a nossa vida seja melhor. E eu gostaria de, para fazer com que vocês pensassem um pouco, que Deus está aqui, dizer a vocês, cantando. Deus está aqui, aleluia, Então, meus queridos, esse Deus que está aqui, está presente entre nós, Ele vai, na minha pessoa, Ele vai falar ao coração, diretamente ao coração de vocês, num texto que eu vou ler. E eu peço que vocês aquietem os corações de vocês. Quem quiser, feche os olhos e medite comigo. Pare por um momento, em meio a sua záfima. E pense o que você está colocando em primeiro lugar. É o trabalho? Pense. Ore. Reflita. O que você está colocando em primeiro lugar? É o viver? São as suas necessidades? Seus desejos? Pense. O que é que você está colocando em primeiro lugar? Procure primeiro o meu reino. Encontre seu contato direto comigo. E tudo mais lhe será acrescentado. Você não percebe que sua comunhão comigo significa mais do que tudo? Porque é deste contato que tudo ramifica? Percebe isso? Faça a sua parte. E saiba distinguir as prioridades. Você não pode tirar água de um poço se você não tiver primeiro um balde. Fizer o balde descer até a água. E então puxar o balde para cima. Você tem algo a realizar. Você tem que fazer o esforço e realizar a sua parte. Ficar ao lado do poço, olhando a água, não vai trazer a água até você. Assim é com a vida espiritual. Ficar por perto, vendo outras pessoas encontrarem sua unidade comigo, não vai fazer com que a mesma coisa aconteça com você. Pense. É assim que você encara? Cada alma tem que fazer seu próprio trabalho de procura e descoberta interior. Relaxe. Pense. Ore. Descubra. O que você está colocando em primeiro lugar na sua vida. Amém. Aleluia. Bom, muito obrigada. E vocês pensem e meditem nas perguntas que eu acabei de fazer e respondam com o coração. Elissa, muito obrigado. Sabe, depois Dona Mara vai falar para vocês, porque pelo que ela já me contou, o momento de espiritualidade no grupo de Sempre é Tempo é um pouco maior do que nos grupos permanentes. Mas nos grupos permanentes a gente tem sempre pedido que não se esqueçam deste momento, que é o segundo momento do nosso encontro, logo depois da abertura. E que ele seja forte. E que as mensagens calem fundo no coração de cada um e aí criar esse ambiente bom. E aí, que depois que seja feita essa espiritualidade, que antecede a nossa palestrinha, no Sempre é Tempo ela antecede também a conversa de roda. Aí, para que a gente não quebre este estado bom, que a gente ficou mais relaxado, que já esqueceu um pouquinho o barulho lá de fora, ao invés de aplaudir e fazer barulho e se agitar, a gente tem usado o aplauso dos surdos mudos, que como é que é? Então, repitam nos grupos de vocês. Temos repetido lá nos nossos e é gostoso e transmite a espiritualidade e alegria também, porque é tão bom ver as duas mãozinhas do amor exigente, né? Ao invés agora de elas estarem assim, elas estão tremilicando, né? Então, obrigado, viu? Bom começar o dia assim. Já disseram para vocês que a Federação de Amor Exigente ama vocês? Ainda hoje, ainda não, né? Então, não esqueçam, a FIAE ama e está profundamente grata a cada um de vocês que disse sim e está aqui hoje nesse curso. E agora a Cleide vai anunciar a próxima atração. E agora a Câmara 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 Câm